Música Já fiz muito até aqui Mas não quero e nem devo parar Minha luta vai prosseguir Enquanto eu tiver forças pra lutar Música Eu quero a cidade mais humana e sem medo A felicidade chegando mais cedo Eu quero um caminho de olhares amigos E não vou sozinho, eu quero você comigo Eu quero a liberdade como o sol em cada coração Uma oportunidade para quem quiser semear o chão Eu quero essa terra dando frutos ao todo Nossas mãos unidas preparando um mundo novo Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer dessa ideia a nossa verdade O seu caminho também só pode ser um Eu quero as crianças sorrindo felizes E a esperança apagando as cicatrizes Eu quero um bom na mesa, saúde e alegria E em todos a certeza que amanhã será um bom dia Eu quero um tempo justo de amor, de crescimento Toda gente tem um teto, cada casa O seu sustento Eu quero essa terra dando frutos ao todo Nossas mãos unidas preparando um mundo novo Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer dessa ideia a nossa verdade O seu caminho só pode ser um Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer dessa ideia a nossa verdade O seu caminho só pode ser um Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um